Música Eles reforçaram o time também, né, e não tem jogo fácil, você pega pra ver todos os jogos assim que a gente fez, foi um jogo ou outro que a gente fez o jogo ficar fácil, né, porque a maioria dos jogos que vai vir agora aqui, dentro de casa as equipes vêm fechadas, porque sabem a qualidade do nosso time, e jogando fora, o Mogi tá precisando do resultado também, então tem que ser um jogo de inteligência, mas nunca pensar que vai ser fácil. Fica também essa expectativa de você fazer esse gol pra sair aquela cobrança de você, você teve a oportunidade, como na rua da coletiva, a gente sabe que não é fácil quando você tá cara a cara com o goleiro fazer um gol, a gente sabe que muita coisa que passa na cabeça, você teve um ano passado muito difícil, pra você voltar num lugar onde você já conhece, que é o Baio Chaves, que é um time que você já jogou, e também ter essa oportunidade, você encara isso como pode ser aí tudo a favor pra que você consiga fazer esse gol e tirar esse peso das costas que tem te atrapalhado? Sim, sim, com certeza. Lupe, eu vou te falar uma coisa de particular minha, assim, porque eu venho pensando muitas vezes, assim, depois dos jogos, né, que eu acabo jogando, jogo bem e tal, mas às vezes não acabo fazendo os gols. É uma coisa que tá me perseguindo aí, mas eu tô tentando levar, sou profissional, tenho que lidar com isso, mas é uma coisa que realmente eu sou falho, eu tenho que melhorar muito nessa questão de finalização, né, eu me cobro muito, sei que jogador tem que ter autocrítica, eu tenho muito, até demais sobre mim, eu tenho um time meu que manda mensagem logo quando acabam os jogos que você pode ter feito 10 gols no jogo que ele vai achar que não tá legal, então, assim, eu reconheço as minhas falhas durante essas finalizações e eu tenho que melhorar, entendeu? Eu sou profissional, tem outras coisas que eu faço muito bem, mas nisso eu realmente tenho que melhorar e eu tô trabalhando pra isso, né, e pensar que o próximo jogo sempre, eu penso, né, que eu posso ter mais uma oportunidade de fazer o gol, se Deus quiser, vai sair na hora certa, pra realmente tirar esse peso que, assim, me incomoda de uma certa forma que eu sei que eu fazendo os gols vai ajudar a equipe mais ainda, né, porque eu tô aqui pra ajudar a equipe, então, assim, é botar a cabeça no lugar, ficar, ter paciência que uma hora vai sair o gol, na hora certa. O Vitinho, e esse tipo de autocrítica, né, de autocobrança, até que ponto ela é positiva e até que ponto ela atrapalha? Não, porque à medida que você se autocritica e se esforça muito e a coisa acaba não acontecendo, às vezes nem por falha sua, às vezes por uma cobertura bacana do zagueiro, uma saída boa do goleiro, enfim, tem outros fatores que podem impedir. Isso chega a te incomodar a ponto de te atrapalhar, de você entrar em campo com esse peso nas costas? Não, não, quando eu falo assim, autocrítica, é que a gente, o jogador tem que ter, porque assim, você não pode achar que nunca você acertou tudo, né, que vai sempre fazer as coisas da melhor maneira, mas igual quando acontece, igual aconteceu no lance ali, eu pensei, pô, de novo, errei o gol e assim, e logo depois você já tem que pensar, pô, mas beleza, errei, mas eu vou continuar buscando o jogo, não vou esconder do jogo, não faço isso hora nenhuma, posso estar mal no jogo que for, mas eu não vou esconder do jogo, vou pegar a bola, vou partir para cima, vou tentar fazer a jogada para tentar fazer o gol de novo e ajudar a equipe, né, então assim, igual você disse bem, tem que saber lidar com essas duas autocríticas, você não se cobra tanto e também não achar que, assim, está tudo errado também, entendeu, você tem que lidar com essas duas formas, é porque igual eu disse, tem coisas que eu faço muito bem e nessa eu só falho, na questão de finalização, eu estou sendo falho, não estou fazendo os gols, então assim, é procurar melhorar no dia a dia, no treinamento, entendeu, para que, é claro, igual você disse também, tem o mérito, às vezes, do goleiro, do zagueiro que faz uma cobertura boa, mas realmente, eu falando dessa autocrítica minha, que eu preciso melhorar, em relação à finalização. Bom, Vitinho, mas cada jogo é uma história e cada história tem os seus personagens, a gente sabe que você tem essa qualidade de fazer gol, por conta do que você já demonstrou aqui, em 2015, você foi o melhor jogador da Série D, e agora você vai reencontrar o cara que em 2015 foi o melhor técnico da Série D, que é o Marcelo Veiga, como é que vai ser esse encontro, como é que você imagina, e eu te pergunto, é melhor o jogador conhecer o técnico ou o técnico conhecer o estilo de cada jogador, que é o que vai estar em jogo contra a equipe do Mojimirinho? Então, é um encontro que, o Marcelo é um cara que eu tenho muito respeito por ele, é um treinador que teve uma história muito boa aqui no Botafogo, particularmente sim, eu gosto muito da pessoa dele também, não só porque me colocou para jogar, não é nada disso não, mas eu respeito ele e respeito a equipe do Mojimirinho também, e nessa questão do técnico ou o jogador conhecer, eu acho que é mais o técnico, né cara? Porque o técnico, igual ele esteve aqui, ele conhece praticamente muitos jogadores do nosso time, as características, então ele consegue passar isso para os jogadores dele que estão lá hoje, mas a gente, como jogador, a gente passa o que o treinador gosta de fazer com a equipe, o estilo de jogo dele, né, que ele gosta de passar. Então, assim, acho que é 50-50 assim, né? Apesar que eu acho que é um pouco melhor para o treinador, mas é uma coisa que é mais ou menos igual. E, tio, para finalizar a minha parte, a importância do jogo contra o Mogi. A situação da tabela, o embolamento, a curta distância dos times que não estão tão bem para o Botafogo, que é o líder já há cinco rodadas, uma vitória fora de casa. E nesse momento da competição, daria a vocês, não uma gordura imensa, mas um fôlego, um ar bacana para respirar e administrar essa situação da classificação. Como é que vocês estão encarando esse jogo com o Mogi? A gente está lidando o seguinte, cada jogo, o Ed não falou bem no... A gente conversa assim no hotel, né? E o Ed não falou bem na preleção um pouco antes do jogo ali para a gente subir para o campo, que cada jogo não volta mais, entendeu? Então, assim, é o segundo turno, porque o primeiro turno você tinha... Depois o segundo turno, né? Então, assim, para você ver como é que está embolado, que não tem jogo fácil. A diferença é muito pouca ali do primeiro até para os últimos colocados. Então, assim, esse jogo não volta mais. O do Bragantino não volta e esse do Mogi Mirim também não. Então, cada jogo é uma final. Não adianta você pensar lá na frente em classificação se você não pensar nos próximos jogos. Então, o próximo jogo nosso é o jogo mais importante, porque a gente tem que ganhar ou trazer pontos de Mogi Mirim, né? Então, para a gente estar entre os quatro e se manter outros quatro. Só para fechar e tirar a dúvida, se você fizer um gol, você comemora normal ou o carinho que você tem pelo Mogi, você vai respeitar? Não, eu acho assim, Lupe, eu comemorando, eu não vou deixar de respeitar. Eu, assim, eu vejo muitos jogadores que às vezes não comemoram, assim, particularidade acho de cada um, sabe? Eu acho que eu tenho até um pouco para comemorar, né? Se eu tiver que, se Deus quiser, fazer o gol. Mas eu vou comemorar porque, assim, hoje as minhas cores são do Botafogo, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, respeitando o Mogi Mirim também. Mas, assim, eu não vou deixar de respeitar o Mogi Mirim pela comemoração, porque também eu vou comemorar com o meu time, né? Então, se Deus quiser, a gente vai estar com um resultado positivo.